Eu fui demitido, estava no oitavo lugar, era a melhor campanha da história do clube nos pontos corridos, só que o rival estava na quarta colocação. E o time foi montado para jogar um tipo de jogo, e eles queriam que jogasse um outro tipo de jogo, que a gente não tinha as peças necessárias para desenvolver aquele tipo de jogo. A saída do Guto, claro, que tem peso muito isso aí, sem dúvida alguma, da interferência do rival, a pressão pública por passar o rival é natural. E realmente, o ano 2021 lá no Ceará foi complicado, porque a pressão que o Fortaleza colocava fazia com que sempre tivesse uma merda, o Ceará estava sem uma merda. Você ganhava, estava ruim, porque não tinha como competir com o outro. Agora esse ano lá para o Ceará está maravilha. É, pois é. O Fortaleza não está legal, então as coisas acabam sempre se balizando. Só que em termos de gestão, a gente não pode ter essa gestão compartilhada com a opinião pública. Sim, claro que não. Está morto, esquece. É muito difícil a vida de treinador do Ceará, né? Que a torcida do Ceará, a diretoria, quer um treinador igual o Voivoda, do rival. Isso, só que o Voivoda tem dois anos de trabalho, né? E o Fortaleza bancou o treinador. A mesma metáfora, o Ceará está na cara do gol de ser um time consolidado. O que está incomodando o Ceará nos últimos dois anos é que o Ceará não consegue ser o Fortaleza. Isso. Porque o Fortaleza está brigando pelo segundo ano seguido para ir à Libertadores, sendo que o Fortaleza brigou para não cair no primeiro... Isso. Obrigado.